Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, o vídeo de hoje já foi gravado e eu estou fazendo a entrada desse vídeo agora e vou explicar tudo pra vocês o que aconteceu. Eu e a Thaís foi pro evento do livro que a gente lançou lá em São Paulo e eu e ela tava com o projeto de ir gravar um vídeo lá na casa da Ebi. Certo Thaís? Isso mesmo. A Thaís tá aqui segurando a câmera. O nosso projeto era ir lá na casa da Ebi gravar um vídeo, fazer Spirit Box, né Thaís? Fazer uma investigação, certo? A gente queria ir na casa da Ebi e na casa do Ídolos, né Thaís? Na casa do Ídolos. Então a gente queria ir em duas casas. Aí que tá o negócio. Vou explicar pra vocês aí que a gente acabou confundindo as coisas, né Thaís? Sim. Então a gente foi lá pra casa da Ebi, pegamos o endereço lá e conseguimos parar lá na frente. Chegamos lá, tinha um cadeado enorme lá no portão, tudo fechado. Não tinha como entrar, né Thaís? Isso. Aí o que a gente fez? Eu peguei, coloquei a câmera na cabeça, pulei lá dentro e fui gravar. Eu entrando lá dentro, eu já vi que tinha umas madeiras novas assim lá bem na entrada. Então provavelmente já estão mexendo ali com reforma, Thaís, que nem eu te falei. Estão mexendo com reforma, tem as madeiras novas ali. Sim. Eu entrei lá dentro em silêncio, pra no caso escutar, vestir alguém. Quando eu fui entrando, eu já vi uma extensão perto da sacada, uma extensão de fio. Aí eu já imaginei que tinha gente ali mesmo. Mas fui entrando com cuidado, em silêncio. Cheguei ali na parte da sacada, olhando pra piscina. Eu escutei barulho, mas mesmo assim, acabei descendo lá pra parte da piscina. Chegando lá na piscina, lá com muito cuidado, eu escutei um barulho na parte de cima, onde eu acredito que seja os quartos. O que que eu fiz? Subi aquela parte e fui lá na parte dos quartos. O local lá tá todo bolorado, Thaís, tá com infiltração. Cara, mó sinistro, macabro pra caramba, galera. Daí o Tiago, como ele desconfiou que já tinha pessoas lá dentro, você não falou nada, né, Tiago? Então o Tiago vai narrar a parte que ele filmou com a câmera na cabeça, pra vocês poderem entender. O importante é que você conseguiu entrar lá, né? Mas não recomenda, gente, pessoal, não façam isso. Ó, dando a resumida aqui, pessoal, tinha gente lá dentro, eu tive que sair correndo, porque tinha gente lá dentro. Não sei se era pedreiro ou era a pessoa que tava cuidando. Eu acho que vai aparecer o barulho, né, Tiago? Aparece o barulho lá, alguma coisa caindo, um barulho bem alto. Aí a pessoa, acho que vem vindo pro meu lado e eu saio correndo, pulo o portão. Tinha um cadeado enorme lá. Aí o que que a gente fez? Lá o local é muito grande e eu achei que era só a casa da Hebe. A gente ia sair pra procurar a casa do Idos, só que tinha uma parte no meio da casa da Hebe e lá na esquina, né, Thaís? Que eu vou mostrar pra vocês, vou narrar tudo. E tinha uma parte de uma casa que tava novinha, reformada. Falei assim, então provavelmente essa pessoa reformou pra cuidar, né, Thaís? É isso que a gente pensou. Só que ali é três casas. Uma é a casa da Hebe, que foi a casa que eu entrei. Aí tem a casa novinha ali, que é alguém que mora, algum morador. E a parte da esquina não é a casa da Hebe, é a casa do Idos, que a gente não sabia. Que é maior ainda, Thaís, aquela casa. Na hora que o Tiago for colocar na edição aqui a casa amarela, que é a casa do Idos, ele vai colocar escrito ali, casa do Idos. Porque a gente, ali na filmagem, a gente achou que era da Hebe. É, até mesmo na filmagem eu falo, olha aqui o tamanho da casa da Hebe, pessoal. Até ali eu tava achando que fazia tudo parte da casa da Hebe. Aí a gente saiu de lá, que eu fui, enquanto eu pulei lá dentro, a Thaís desceu, foi lá pro posto me esperar, porque o local lá é cheio de câmera, a rua lá é bem vigiada, polícia pra todo lado. Então a Thaís saiu do jardim, eu fiquei lá sozinho. Aí a gente encontrei ela, o que a gente fez? A gente foi pesquisar a casa do Idos e a gente viu que a casa do Idos é aquela da esquina, né, Thaís? Sim, só que na hora que você pulou o muro pra fora, você tava indo em sentido aquele lá e você também escutou o barulho mexer, o portão mexer. Eu até subi em cima do muro, pessoal, e mostro um pouco pra vocês da casa do Idos. É muito top. E eu tava continuando descendo, eu escutei barulho no portão e eu voltei subindo pra casa da Hebe e fui dar a volta no quartinho pra poder encontrar a Thaís. Então vou mostrar pra vocês o vídeo aí certinho. Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, deixem o like. Segue a gente no Instagram. E é isso aí, galera. Vou narrar tudo pra vocês. Espera por aqui, mano. Bom, pessoal, essa é a entrada principal da casa, ó. Esse portão verde é a porta da casa. Tem que ter um R ali e eu entrei por aqui, ó. Como vocês podem ver, essas madeiras, elas estão novas. Por isso que eu achei que tinha pedreiro dentro da casa. Aí eu entrei em silêncio. Aquela parte ali é onde ficam os quartos. E essa parte aqui eu acho que é a sala da casa. E essa aí é a famosa escada da Hebe lá, que vale muito dinheiro. Essa extensão, hein, pessoal? Eu achei mesmo que já tinha gente ali, quando eu vi essa extensão. Então, entrei com cautela, pra ver se vi alguém. Aí saí nessa parte da sacada aí, ó. E já vi, avistei a piscina. Olha que imagem, galera. Tá muito abandonado, mas é muito top. Sensacional. Essa é a lareira. Essa parte é a lareira da casa. E eu decidi descer até a parte da piscina. E eu já tinha escutado barulho nessa... Essa hora que eu tava descendo, pessoal. Eu não sabia se era na parte de baixo ou lá na parte dos quartos. Então, eu fico meio atento aí, ó. Vocês podem ver que eu dou uma parada, fico olhando. Mas, mesmo assim, continuo. Olha que sensacional, galera. Queria ter tempo... Ter mais tempo pra poder explorar certinho essa casa, cara. Tem muitos detalhes, muito top. Nessa parte, eu escutei barulho lá no quarto. Aí, eu decidi subir. Pode ver que eu dou até uma parada ali. Fico olhando um pouco pra ver se não vejo ninguém. Ó, fico meio escondido olhando. Não vi ninguém e vou. O barulho tava vindo lá dos quartos mesmo. Cara, foi muito emocionante entrar dentro dessa casa, cara. Foi muito emocionante. Foi uma das casas que eu mais me emocionei entrando dentro, cara. Isso é louco. Agora, essa parte começa a ficar macabra pra caramba, galera. Olha essas imagens. E... Eu não levei lanterna, pessoal. Como eu escutei o barulho, eu fui olhar pra ver se era alguém mesmo. Olha que sinistro, cara. Isso é louco. Olha o tanto de porta, de quarto. Sozinho nessa casa. Muito sinistro de dia, galera. Imagina a noite. Repare bem que vai fazer um barulho bem alto de madeira caindo. Vocês viram? Aí eu saio correndo. Eu não cheguei a ver se era pedreiro, quem que era, que tava ali dentro. Mas, como tinha um cadeado ali na porta, no portal, eu decidi sair pra não ter problema, né? Porque ali é muito cheio de câmera a rua. Galera. Essa parte aí, pessoal, é a casa nova que eu falo pra vocês. Então, aquela é a casa da Hebe. Essa é outra casa. Tem gente lá dentro. Eu acho que é o pessoal que tá cuidando, ó. Essa parte aqui tá reformada. Então, eu acho que é a gente que tá cuidando lá. E, neste momento aí, eu acho que tudo fazia parte da casa da Hebe. Então, eu achei que tinham reformado essa parte e tinha alguém morando, cuidando ali da casa. Eu achei que tudo era parte da casa da Hebe. Mas, passando essa casa aí, que tá nova, começa a casa do Ídolos, que eu vou mostrar pra vocês agora. Tentei mostrar um pouquinho pra vocês. Mas, entrei com medo lá. Porque, querendo ou não, eu invadi, né? Não foi pra mexer em nada. Vocês viram. Não conversei lá dentro, por, no caso, não ter ninguém. Essa parte aí, onde começa esse muro amarelo, essa parte já faz parte da casa do Ídolos. Que essa casa é mais enorme ainda, galera. É enorme. Mas, lá dentro tem gente, pessoal. Queria mostrar melhor pra vocês, galera. Vou tentar mostrar aqui, ó. Pessoal, olha aí. Até esse momento, eu tô achando que é a casa da Hebe, tudo isso aí. Olha ali, que sensacional. Enorme. Caraca. Pessoal, desculpa aí mostrar meio rápido pra vocês. Aqui o local é perigoso. Polícia. Caraca, mano. Entrei dentro da casa da Hebe Camargo, mano. Cê é louco. Cadê a Thaís agora? Consegui entrar dentro da casa da Hebe Camargo. Ó, neste momento, eu escutei o barulho abrindo o portão. Que é a casa do Ídolos. Então, eu tava achando que era a mesma pessoa que tava na casa da Hebe. E eu resolvi retornar. Voltei pra parte de cima. Voltando lá pra casa da Hebe. Tinha gente abrindo o portão. E neste momento, tava passando carros. Que era a segurança do jardim. Vou ligar pra Thaís. Vocês vão ver que parou um carro ali. Um rapaz e... Eles desceram em três. Dois entrou pra dentro de uma casa. E um ficou pular de fora no carro. E ele até ficou me olhando. Eu consegui filmar um pouquinho ele pra vocês. Tive que dar uma disfarçada. Olha lá. Aquela é a casa da Hebe, pessoal. Essa é a frente da casa da Hebe. Se você separar ela, não é tão grande a entrada da casa. Essa parte eu tava... Disfarçando porque o rapaz já estava me olhando. Olha lá, pessoal. O carro lá. O rapaz tá ali, ó. Tentei filmar um pouco pra vocês. Meio disfarçado. Olha lá. Dois entrou e ficou aquele ali, ó. Bom, família. Pelo menos, consegui entrar lá dentro. Pelo menos eu vi a piscina da Hebe Camargo. Eu vi a casa da Hebe Camargo. Não consegui entrar, mostrar detalhes. Porque não tinha jeito. E... Cara, a Thaís tá ali no posto. Acabei de ligar pra ela. Ela tá no posto pegando água pra gente. Tinha gente lá dentro, cara. De certeza que a pessoa que tá... Tá... Tá reformando ali, não sei. Cuidando da casa. Porque parece que estão reformando. Tinha até umas madeiras ali na frente ali. Então, eu não sei se vão reformar. A casa tá com placa de ventes. E tem uma parte ali que tá reformada. Então, provavelmente... É a pessoa que tá cuidando ali. Tá... Deve ter alguém morando ali. Em alguma parte ali. Cara do céu. Tá muito sinistro aqui o local, mano. Muito sinistro. Que da hora. Eu não... Tentei falar com a pessoa... Com a pessoa que tava lá. Que fez o barulho. Pelo seguinte. Eu tava invadindo. Tava com... Portão fechado. Então... O local lá é abandonado. Tá abandonado, sim, né. Mas tem gente que cuida. Mas eu não tentei falar com ele. Porque ele ia falar. O que você tá fazendo aqui? Não dei permissão. Pra ver o cara ficar bravo. Chamava a polícia. Então... Pelo menos consegui entrar um pouquinho lá. Cara, eu tô feliz. Fala porra, mano. Você é louco. É isso aí, galera. Nós fazemos isso aí pra vocês. Tamo junto, hein. Pessoal, peço desculpa aí por não conseguir filmar um vídeo completo pra vocês mostrando detalhes. Mas como no caso eu acabei invadindo a casa, né. Não aconselho ninguém a fazer isso aí. Eu só fiz mesmo pra poder mostrar isso pra vocês. E... Cara, pra mim foi um sonho realizado entrar dentro da casa da Hebe. Fiquei muito emocionado. Uma casa muito top, cara. Cara, eu acho que muitos de vocês teriam vontade de entrar dentro dessa casa, cara. É sensacional. E... Mostrei o máximo que eu consegui pra vocês. Não consegui falar muito lá dentro, mostrando detalhes. Mas espero que vocês tenham gostado. Quem sabe uma próxima vez aí eu consigo uma permissão pra poder entrar dentro da casa da Hebe. E entrar dentro da casa do Idos. Na verdade, eu fiquei com mais vontade de entrar na casa do Idos ali, pessoal. Porque é muito grande aquela casa sensacional. Mas valeu a pena ter entrado ali dentro ali. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem o like. Compartilhem esse vídeo aí pro canal crescer. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.